Deus Este mundo está em conflito e guerras Com o povo que existe aqui na terra Oh meu Deus, o que vai acontecer? Sim, cada dia aumenta mais a violência Que o nosso coração já não aguenta Pois a pena mesmo o que a gente vê Deus, sei que isto não é possível mudar Suas palavras para trás não voltará Qual destino que terá esta nação? Tantos problemas neste mundo vem surgindo É as suas profecias se cumprindo Na verdade elas nunca falharão Sei que o fim de tudo isso está chegando E a igreja já está se preparando Porque sabe que Jesus já vai voltar Se completa a alegria dos cristãos Mas os ímpios certamente sofrerão Quando Cristo a sua igreja arrebatar Deus, sei que isto não é possível mudar Suas palavras para trás não voltará Qual destino que terá esta nação? Tantos problemas neste mundo vem surgindo É as suas profecias se cumprindo Na verdade elas nunca falharão Sei que o fim de tudo isso está chegando E a igreja já está se preparando Porque sabe que Jesus já está se preparando E se completa a alegria dos cristãos Mas os ímpios certamente sofrerão Quando Cristo a sua igreja arrebatar Mas os ímpios certamente sofrerão Quando Cristo a sua igreja arrebatar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto